Cara, não leva o título desse vídeo como se fosse realidade porque o Siren Head não vai aparecer em nenhum lugar, né? E também o Siren Head não é a moda do momento, ele fez sucesso só no começo de 2020 até alguns anos atrás, então não precisa, né, exatamente. Mas vamos falar aqui sobre como sobreviver ao Siren Head. Tudo a ver, né, o vídeo, tudo a ver. Vou com o meu celular dessa porcaria e vai. O primeiro passo é o cagaço. Ó, cara, se você ver o Siren Head estivendo um mundo paralelo, eu sei que isso nunca vai acontecer na sua vida, mas se você estiver assim, né, basicamente não dá um cagaço, porque o Siren Head pode ouvir tudo, ele pode ouvir mesmo que você é a sua respiração. Mas não tampa a respiração por causa disso não, seu animal. Senão tu vai morrer, tá, cara? Então não faz isso não, porque você, né... Tá bom, agora vamos comentar sobre o Siren Head pra você saber como sobreviver. Agora o segundo passo é o Siren Head. Tá, fi, basicamente o Siren Head ele pode emitir qualquer som. Então se você ver alguma coisa, achar que um som é outro, tipo assim, não. Achar, tipo assim, ah, o som de um negócio, tipo, não sei. Aí você já desconfia se você estiver nesse universo paralelo automático. Vai direto, enfim. Porque senão você pode ser pego na pegadinha e o Siren Head come, né? Então tudo a ver, né? Mas bora lá. E também como o Siren Head pode ouvir qualquer coisa, você não grite. Tá, então talvez, ó, se o Siren Head ele tem um ouvido bom, ele tem um ouvido muito bom, né? Mas se ele não conseguir ouvir nossa respiração, que é bem difícil, né, por sinal. Você só não faz muito barulho. Se você vê ele, não tem um ataque cardíaco, tá? Porque senão ele vai ouvir você cair no chão e vai te comer. Vendo que você já tenha, né, falecido. Agora o terceiro passo é pra você aprender onde que o Siren Head gosta de conviver. Tá bom, vamos falar aqui sobre os principais lugares que o Siren Head gosta de conviver. Ele gosta mais de viver em cidades, que é um pouco raro. Na verdade ele não gosta, né? Mas é porque tem muita gente, né, pra ele se alimentar. E, mas, o que ele mais gosta mesmo é de floresta. Eu não sei porquê, né? Porque tem animal, porque, não sei. Porque nossa carne é ruim, tipo tubarão. Mas eu não sei, filho. Basicamente o Siren Head, ele gosta mais de floresta. Então se você for lá, não vai não. Se você ir aqui, ó, mais ou menos. Se você ir mais ou menos por essa região aqui, ó, que fica a floresta amazônica. Melhor você não ir lá pra lá não, tá ligado? Então, tá bom. Vamos continuar o vídeo. O quarto passo eu vou ter que pensar, porque, né, então... É, eu não tenho mais ideias. Mas o vídeo hoje vai continuar, então fica de boa. Tá, o quarto ou o terceiro passo, eu não sei, o quarto passo, né, é de como você sobreviver. Basicamente, acho que você tem que procurar um abrigo, mas tem que ser resistente, filho. Porque senão ele quebra tudo e na porrada. Aí no Siren Head, ele não quebra todo mundo na porrada, então, né... Tá bom, vamos continuar com o vídeo normal? Então, basicamente, quando você ver o Siren Head, se esconde no lugar. Mas também é um lugar que não faz muito barulho. Se for um lugar, né, na mata, deixa eu ver os lugares melhores pra você esconder. Eu disse que ia dizer os lugares melhores, mas... Ó, não se esconde na água, porque o Siren Head, ele pode ouvir o movimento d'água. Se o ouvido dele for bom mesmo, né? E também, eu não sei se o Siren Head consegue ver, mas eu acho que sim. Agora, ó, filho, uma coisa que não é, que eu acho que não dá pra fazer, é o quinto passo. Bom, basicamente, o quinto passo é como você reage a ele te ver. Tipo assim, ele te olhar na sua cara. Basicamente, eu acho que não tem nessas historinhas de fugir, não. Porque se ele olhar no seu rosto, né, ele pode ir direto. Porque o bicho desse tamanho, maior que minha casa. Então, eu acho que vai dar ruim. Também não tenta se esconder em um lugar muito frágil, né? Se você vê, ele não corre. Na verdade, eu não sei. Se ele perceber que você é alguém, se ele olhar pra você e ele ficar desconfiando, você sai fora, pra um lugar bem recente, pra ele não conseguir quebrar, né? Então, ou se não, se você for bem poderoso, você pode cair na porrada com ele e... Mandar presa pras autoridades pra ele ser preso no Rio de Janeiro. Então, é uma possibilidade, né? Se aparecer no Brasil, o Willys já tá acostumado ao Rio de Janeiro, né? Os cadernos do Rio de Janeiro, então, eu acho que ele tá confirmado de boa do Siren Red. Agora, o sexto passo é as variantes do Siren Red. O Siren Red, eu não sei contar muito sobre as variantes, mas vamos contar. Tem a normal, que é o que eu mais contei sobre agora, né? Tudo sobre a normal. Que é o mais comum. Tem uns lá, não sei o que, não sei o que, mas tá bom. Mas, ó, o principal ponto desse vídeo não é falar sobre as variantes, né? Não é de ponto de espaço, tudo a ver. Eu falo que é pra falar sobre as variantes, mas não é. É pra eu falar sobre o Mega Horn. O que é o Mega Horn? Então, ele é um Siren Red. Que é, tipo assim, três vezes o tamanho do Siren Red normal. Ou seja, pensa assim, a sua casa... Não. O Siren Red é do tamanho de duas casas. Não. Então, uma casa de um andar, né? Não. É do tamanho de uma casa de dois andares. Então, bota três casas de um andar que você vai conseguir ver o Mega Horn. É desse tamanho aí. Então, basicamente, o Mega Horn, ele não é um bicho que come qualquer coisa. Eu não tô falando de sentido dessas coisas aí, não. O que você tá pensando, tá bom? Supervertido. Supervertido, é. Eu tô falando de uma coisa que ele come. De novo, não é isso que você tá pensando, tá bom? Tarado, tarado. Tarado. Come o quê? Ele come Siren Red, então... Ó, mano, se esse bicho te ver... Ó, eu não sei direito também se ele pode ouvir seu som, se ele gosta de comer ser humano. Mas eu acho que não vai nem valer a pena pra ele. É tipo você comendo... Comendo a escama de um peixe. Porque não vai valer a pena. Eu nem sei se dá pra comer a escama de peixe, mas se você comer uma escama... Na verdade, você comer um negócio desse tamanho. Uma pessoa, pro Mega Horn, né? Então, na verdade, desse tamanho aqui. Então, então ele come, ó. Se eu fosse o Mega Horn, eu comeria um negócio desse tamanho. Daqui... Pera aí. Ó, eu sou o Mega Horn, né? Finge que eu sou o Mega Horn. Eu comeria um negócio desse tamanho. Então, né? Tá de boaça. Ele desse tamanho, mais ou menos. É, você tá ferrado, enfim. Então, se for o vídeo, esse foi pra ser um vídeo mais zoeiro, mas... Então, falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.